E muito bom dia, tarde, noite ou madrugada pra vocês, seus abelhudos. Olha aí, mustelão na área mais uma vez, outro flash, show de bola do senhorjogosonline.org.br, é nóis, se liga, nossa, eu ia falar 2000, nada a ver né cara, isso que eu quero apagar de fodão que fala inglês né, 200 achievements, bom, o negócio é o seguinte, é um joguinho simplesinho, um joguinho bonitinho, show de bola, legal pra caralho, e essa musiquinha dá uma vibe assim, dá vontade de ficar jogando 3 horas seguidas. E a parada é o seguinte, você tem 200 achievements no jogo, e você vai jogando como um imbecil, caçador de conquista, e é isso aí, vai pegando, o negócio é pegar os bagulhos, só vai jogando, que nem uma besta, tentando fazer os negócios, tentando ler, porque é impossível de ler os achievements, vocês vão ver, se liga, new game. Esse é o Rei Abelha, você tá procurando por trabalho, muito bem, você foi contratado, agora ele precisa de mel, ele precisa das porra toda, e você tem que olhar os achievements ali no canto, e ele te dá a barrinha de recompensa. Ele tá sentindo que vocês são, vocês, no caso eu e ele, vamos ser bons amigos, e agora a gente tem que trampar pra esse idiota, trazer comida pra ele pegar mel e a porra toda. E ali vocês tão vendo rodando os achievements, ó, deixa eu ver se eu consigo parar essa roda. Olha lá, clique, aqui ó, tá vendo, deu um ali, que é um clique, de clicar aqui pra tentar rolar, eu já ganhei um achievement. Olha lá, clique um, clique dois, ó, ê maravilha, ó, tá vendo, ó, o esquema é sair ganhando achievement no bagulho. Clique forever, vamos clicando. Dez deles a gente já levou, agora parece que não, agora é só ativamente de jogo mesmo. Ou eu vou ficar que nem um idiota clicando aqui, ó, enquanto eu enrolo vocês, vamos ver se chega nos 100, 200, 300, daqui a pouco eu clico de novo. Vamos lá, enfim, controles. Só mexer, olha lá, ó, esse barulhinho que vocês estão escutando são os ativamente conseguindo. E... Ó, que beleza, a gente liberando uma sala, a gente vai pra outra, e assim, suspensivamente, e vamos que vamos. Até porque o jogo é legal, mano. É o típico joguinho de hora do almoço, sabe? Então, é esse aí mesmo, olha lá, ó, opa! Uh, caramba, é... Aí, maravilha. E essa musiquinha é mó legal, mano. A hora que a gente conseguir aqui, ele já libera a sala, quer ver? E o melhor, que eu adoro em joguinho de plataforma, olha lá. Oh boy, food for me. Olha lá, liberou outra sala ali, temos um teleport. Eu sei que eu já consegui ler ali que tem um ativamente de ficar vivo durante 5 ou 10 minutos. Vamos tentar, né? Ei, maravilha, só os espetos na parada. Vamos lá. Opa! Uh, opa! Que coisa legal, né? Uh, quase! Lambeu ali, quase que foi. Aê, boa! A vantagem é que ele tem esse flightzinho aqui, ó. Tem um, um, um... Ele play, né? Ah, morri! Lá vamos de novo começar. Vou contar agora. Estamos com 3 e 15 de vídeo. Tem que sobreviver até os 8 e 15. Quase que eu não sobrevivi nem até o sei lá o quê, né? Bom, e é isso aí. Eu estava olhando no site da UOL. Eu tinha pensado em fazer Hulk Hidden Stars. É por isso que eu desisti, né? Coisa meio... Enfim. Vamos lá. Ah! Droga, morri. Vamos lá. É o típico joguinho que te deixa feliz, né? Porque é... Simplesinho. De buenas. Ótimo pra fila de banco. E... Uh, uh, uh. Essa música é bem empolgante. Olha lá. Ó, vamos ouvir a musiquinha. Enfim. É isso aí, ó. Tá vendo que já está enchendo ali, ó. I can fly. I can fly. O problema é que não dá pra ler inteiro, né? Ou se fosse widescreen a parada facilitava. Mas... Como não é, vamos lá. Uh, moleque. Quase. Enfim. E vocês aí? Viram o Cidio's Arena? Que jogamos o joguinho da semana passada? Estava todo mundo no carnaval. Todo mundo deixando a cara de saquerita com tangue, né? Ninguém viu essa porcaria. Aposto. Vamos lá. Entra aí no Game Hall. Está lá no All Jogos também. E no Prakenexo. No Itaba. Eu perdi o meu bagulhinho ali. Agora... Uh. Pula aqui, mano. Vai, B-Movie. Entre e assistam. O jogo é show de bola. Joguem. Eu aconselho. Repito, dica do Mestre Reisel. Aquele jogo. Ah, caralho. Vamos lá. Porra, Mostela. Devagar. Com calma. Com parcimônia. Sem afobação. E vamos que vamos. Zep. Aí, pulou. Maravilha. Agora a gente volta lá para o bonitão lá. Para o Zé Bigode. Tem uma cara de... 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 De away esse... Esse Rei Abelha. Aê. Liberou duas salas. Vamos lá. Vamos ver se a gente faz o jogo inteiro. Se... Ah, está ali em cima a sala. Se não rolar o jogo inteiro, pelo menos... Vocês estão vendo aí. E podem se divertir suave. Vamos legal, cara. Essa musiquinha é... Dá vontade de ficar jogando só para ouvir a música. Oh, oh, oh. Vai falar, hein. Não parece tela de bônus do Donkey Kong isso aqui? Ó. Aê. Belezura. Os ativamentos estão chapados 73 de 200. Agora vai começando a ficar complicadinho. Porque não dá mais para... Qualquer coisa. Antes é... Quando você começa o jogo assim que tem muito ativamente, né. Tipo, você respire. Aí aperte a seta para a esquerda duas vezes. Você já ganhou ativamente. Agora começa a ficar mais embaçadinho. Olha lá. Everywhere I jump... Ah, não consigo ler, mano. Fica mudando. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pula. Pula. Aê, garoto. Venha. Muito bem. Muito bem. Mais uma sala limpa. Ai, ai, ai. Segura. Desce. Desce. Desce, mano. O problema é que você esbarra no tijolinho e ele já voa. E não tem dano de queda. Isso é maravilhoso. Isso é perfeito. Deixa eu dar uma clicadinha aqui. Vamos lá. I can fly. I can fly. Close and change. Falta coisa pra cacete ainda. Opa. Move along. Eu não consigo ler o resto. Eu queria ler o resto. Vamos levar isso aqui pro Manolo. A new room has opened. E aí, vocês viram. Essa aí. É a pegada do jogo. É, a gente tenta limpar tudo. O barulho do Mario é impressionante, né? É referência pra tudo. Que eu posso citar de referência. Fora aquele Mario crossover que tem que você joga com Mega Man, com Strider, com a PQP. Flappi Bird. Tinha os caninhos do Mario. Aqui tem o barulho. Tem um monte de lugar, mano. Eu lembro quando minha mãe tinha banca de jornal lá pro Zido de 92, 93, que ela achava mó idiotice o jogo do Mario. Porque ela só lia a HQ. A HQ realmente é uma bosta. HQ não, né? GB. Vamos falar no popular. É uma merda. Se você não joga o jogo, não tem graça nenhuma. Ih, abriu ali. Vamos lá. Pula, Manolo. Aê. Minha mãe detestava. Até o dia que eu ganhei o Super Nintendo com o Mario All Star. Aí a casa caiu. Olha que legal. Vai. Tô curioso pra ver as salas agora. Eu podia ir voando, né? Talvez ele fosse mais rápido. Vamos lá. Inhoink. É, moleque. Vai lá. 93. Quase na metade dos achievements. 94. Eu tô tentando ler ali, mas... Calma aí. Vai, vai. É, tem coisa que eu nem sei o que eu tô fazendo. Olha lá. 99. Aí, sozinho. Vamos levar o negócio pro Abelhudo lá e a gente tenta ler. Tem uns negócios de porcentagem ali que dá pra ver no... Calma aí. O que é isso aqui? Opa, vai. Scale Erfante 1? Survivor. Olha lá. Survivor 5 minutos. Survivor 10 minutos. Ah, eu consigo controlar de boa com o mouse aqui. 60%... Ah, tá. Aqui é o complet... Como é que eu falei isso? Completamento? A completação? A complexão? Galera, por favor, nos comentários, como é que eu digo isso? A complementação? Enfim, o Full Sync pra quem joga Assassin's Creed. Aqui, a porcentagem de jogo completo já. Agora eu aprendi, mexe. Take the tour. 15 rooms. Eita, tem sala pra cacete. 40 rooms. Olha lá, 40 salas. It's good to be the king. Eita, olha as salas aqui, ó. Score a basket, score a basket. Upstream. Vamos que vamos. Vamos que vamos. Vai lá, mano. Libera aí. Pula pra cá. Pula pra cá. Vamos ver aqui primeiro. Foda que de qualquer jeito, a gente vai ter que sempre voltar pra cá. Aqui não tem nada. Só não morre, Mostela. Você pegou justo o lugar dos espetos. Você quer? Quer noob pra cacete? Uh! Mãe. Aí. Boa! Não, não. Não tinha aberto. Ih, espeto de novo. Ah, desgraça. Vou na calma, hein. Vou tentar, que a gente pega aquele outro ativo, mente de durar pelo menos... Uh! Dez minutos. Eu fico gritando a orelha de vocês, né? Chato pra caralho. Aí. É, 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 é. É o hit do momento. É a empolgação. É a febre do rato. Vamos lá. É, só as abeia. Pula abeia. Pula abeia. Pula abeia. Uh! Quase. Sério, mano. Eu vou terminar de gravar isso aqui. Eu vou comer pão de mel. Ah! Nossa, eu não acredito que eu fiz isso. Puta, eu não acredito. Eu achava que ele segurava voando. Vamos lá. Beleza. Eeeh, maravilha. Caramba. Cara, isso aqui facilmente entraria numa daquelas fitas de 100 jogos que vinha no Super Nintendo, no Mega. Não, tinha que ser Super Nintendo, né? Pra ter uma trilha sonora bonitinha assim, tinha que ser Super Nintendo. Opa! Aí. Mas facilmente junto assim, tipo, em vez de vir... Puta que... Em vez de vir soldado universal, então First Samurai, que eram dois jogos terríveis. Poderia vir isso aqui. Uh! Vai pra cá. Aê! Maravilha! Maravilha! Pula! Cara, chega a ser terapêutica essa musiquinha. Ah, já tem a saída ali. Eu não tinha visto a saída ainda. Vou fazer o seguinte. Antes de voltar lá pra baixo e entregar o... O mel pro rei abelhão lá. Eu vou fazer todas as salas, né? Acho que é mais prático. E não precisa de edição. Uhul! Não! Não! Ai, ai, ai! Abelha feia! Centiquim! Ih, que diabo é isso? Ah, que bom! Tô falando que isso aqui tem uma alma de Super Nintendo absurda. Vem pra cá. Opa! Aí! Com certeza. Com certeza. Eu dou minha cara a tapa e meu saco a prêmio, que vai ter uma dessa aqui cheia de espinho com aquelas abelhas gigantes lá que eu subi na sala anterior. É certeza! Certeza! Eu aposto as ações do Prakenexo que vai ter. Opa! Sai! Sai, garoto! Sai, garoto! Aê! Que bonitinho! Boa! Então vou colocar de toque de celular, cara. Acho que eu ia acordar bem, mas bem humorado. Se eu acordasse com isso ao invés de acordar com aquele galo do Android, que é terrível aquilo. Mas vamos que vamos. Bizionki! Poxa, eu ganhei um ativo, gente. Puta! Caguei, gente. Ganhei um ativo por DC, só. Ohô! Vamos lá. Bati no fone. Eita! Espero que isso não faça aparecer nenhum inimigo maldito quando eu erro o bagulho. Isso aqui com certeza vai dar ativo, gente, né? Acertar o jackpot. Boing, boing, boing. Tem que parar todos, será? Xiii, Marquinha. Opa, abriu uma sala ali. E aí? Não ganhei nada? Devo eu tentar fazer isso com todos eles? O que vocês acham? Ah, errei. Aê. Oh, caramba. Ohô! Ganhei. Vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar mexer com todas as figuras. Se der alguma coisa, eu mostro. Se não, a gente corta o vídeo aqui e eu volto na hora que eu terminar. Faca as Guinness, por favor. E voltei, molecada. Como vocês podem ver aí, ó. Vou até dar um replay da hora que fez o barulhinho. Completou. Quando conseguiu o mel e quando conseguiu... Oh, nosso brotherzinho aí. Nossa abelhinha. O rei e o sete não fez nada. Enfim, vamos que vamos. Olha que legal, mano. Aqui eu estou chafordando em mel. Olha que maravilha. Aê, garoto. Eu subo e jumpo. Provavelmente vai ter alguma saída ali, né? Aê. Sobe. Desce. Que bonito, né? Nadar em mel. Isso deve ser terrível. Aqui pra lá. Vai. Pula. Jump, jump. I believe I can fly. Vai lá. Oh, caramba. É difícil. Sobe. Ah, tem que fazer um marineves ali, ó. Tem que dar um... Um xablau nervoso ali. Eba, aqui, ó. Normal. Isso está tudo nos quadris, olha lá. Uing. Vai, sai. E escorrega. Pula. Olha que beleza. Mais um ativamente pra gente. E mais um. Pitombi, vamos lá. Ih, não. Tem que vir de cima. Aê, garoto. Agora ali a gente veio da salinha do jackpot. Vamos por aqui. E quase que eu já fui empalado, né? Logo de cara. Estou no aguardo pela sala escura, cheia de espinhos. Com a alma de Donkey Kong. Porque vamos conviv... Vamos... Tô gago hoje, galera. Que é a primeira semana depois do carnaval. Enfim. É... Vamos combinar que não tem jogo mais fofinho e mais desgraçado do que Donkey Kong. Segura, segura. Aê. Bom, garoto. E vamos pegar por baixo aqui, né? Mais... Mais seguro. Biziões que... Aê. Tome nos olhos. Aí você vai. Toma um puta cuidado. Chega perto ali, que nem eu fiz agora. Escorrega o dedo e quase que morre. Uh, mano. Para com isso. Aí. 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 Olha que beleza. Caramba, não alcança. Reto alcança? Não. Lá vou ter que arriscar minha bunda listrada. Mais uma vez. Em nome da justiça. Vou ter que ir por cima. Momentos tensos no meio da colmeia. Aê. Pronto. Pronto. Segura para lá. Bala, bala, bala. Ah! Não deu. Ah, meu Deus do mundo cruel. Aê. Pronto. Desçamos, manolagem. E chegamos. É isso aí. Maravilhas da edição, né, cara? A vida de vocês é muito fácil. Maravilhas da edição. Maravilhas da edição. Maravilhas da edição. Será que vai mudar de cenário, de qualquer xablau depois? Oh, tem um biongue aqui, ó. Puta, eu adoro o barulho disso. Qualquer jogo que tenha mola é legal. Ah, eu sou chique, bem. Não. Uhul! Eu ainda vou comprar a camelástica. Galera, galera, galera. Ajudem o praknex. Eu comprei no submarino. Nossa, estão vendo o joguinho de abelha aqui? Vai lá. Compre o DVD do B-Move. Ou então, compra a Transformers que tem um bumblebee. É tudo abelha. É tudo amarelinho e preto. Entendeu? Dá dinheiro para nós e o praknex aqui. Que aí eu posso comprar uma camelástica. Eu vou filmar o tomando capote de camelástica. Vai ser engraçado. Vocês vão poder me ridicularizar nas redes sociais. Mó interessante o bagulho, ó. Bora, bora, bora. Oh, caramba. Olha a cara de feliz daquela abelha barra smile barra amendoim ali no fundo. Oba, abelhões. Vamos fazer a limpa primeiro. E, ah, depois nós pega o resto. Aê. Bora, menino. Esse tipo de cenário aqui, assim, com essa colmeia fechada, está me lembrando... Lembram no Mario USA ou Mario 2, para quem preferir? Aquele Mario que dá para jogar com a Princesa Peach. Tem um... Você entra nos baús... Nos baús, não. Você entra nos vasos. No deserto. Acho que no primeiro mundo também tem. Tem uns vasos que você entra que tem um... Tipo de uma salinha. É muito parecido com isso aqui. Até aí dá para ficar viajando, né? Tipo, o fato dessas antenas parecerem lanternas japonesas ou parecerem aquele... Peixe desgraçado lanterninha do Donkey Kong. Tá aí. Beleza. É um jogo de abelha, mas tem referência do Donkey Kong. Eu já lembrei do Donkey Kong uma parte de vez aqui. Ô, louco, mano. Tem que fazer um basket aqui. Eu sei que tem um negócio de basket. Vamos ver. Caraca, eu adoro isso aqui. Esse jogo é uma fase bônus gigante. Eu estou adorando isso. Poing, 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 poing. Aí, garotinho. Pergunta. Se vai acabar ali? Ó, o Square Basket. Se vai acabar? Se a gente já está tão perto aqui, ó. Deixa eu olhar aqui. Olha lá. Estamos em 70% do jogo. Tem 15 lugares. Take the tour. Vai, vai, não sei o que. Já foi? Já fizemos 40? Fizemos 40 salas já. É uma maravilha. É uma maravilha. É muita eficiência. Minha eficiência é tão eficiente que nem eu acompanho a minha eficiência. Olha que eficiência é isso. Significa que eu não sou eficiente se eu não consigo acompanhar a minha eficiência. Mas enfim, whatever. Vamos que vamos. Aí. Square Basket. Que vizinho é que... Aê, pra cá. Eu sou a Zabeia. Get it right. Não peguei nenhum get it right. Pra cá. Ali, Manolo. Mais uma sala completa. Uh, caramba. Tirei o jogo do lugar. Enfim. Move along. Falta um move along. Falta um launching. Rigor Maroli ali. Cadê? Cadê o do Basket? Ah, faltam duas salas só. Eu achei que ia mudar. Eu tinha lido 40 salas, mas na verdade com o rolê que a gente dando... Só faltou um Square Basket só aqui, ó. Com o rolê que a gente vai dando, a gente acaba visitando as salas mais de uma vez. Então era isso. Então quer dizer que ele tá no final do jogo. Que belezura. Moing. Aê. Mais um Square Basket. Eu vou ficar aqui tentando. Será que rola? Vamos lá. Venha para mim. Bom, deve ser 10. Será que é 10 esse diabo? O que tá fazendo? Aê, garoto. Se ele pulasse pelo outro lado, ia ser muito mais fácil. Aê, já era. Vambora. E é, estamos no Array. Muito bem, vamos lá. Tem um, ativamente, que eu tava ali dando uma olhadinha agora há pouco. Que chama Pause a Jump. Será que se eu pular e pausar é isso? Não é que era. Maravilha. Como é que vai? Porra, me deu uma sala, mano. Eu mereci uma promoção. Vamos clicar nos bagulhos? E ver se você clicar nos bagulhos e acontece alguma coisa? Continue game. Não sei se deu ativamente. Vamos tirar a música. Vamos tirar o som. Vamos pausar. Vamos despausar. Vai que vai. Vamos lá. Últimas duas salas. Pô, eu ziriguidum aqui. Vamos lá. Você muda de ideia? Tinha minha aloprada. E aí, mano? Boa. Ohô, outra sala. Quase a saideira. Penúltima. Não morra, meu querido. Eu não sei vocês. Mas, pessoalmente, quer me deixar feliz num jogo é isso. Quando você chega assim, tem, tipo, bilhões de coisas pra pegar. Ou qualquer coisa que dê pra fazer muitos pontos. Tipo, você tem uma arma em algum jogo que dá um dano de... Quinze mil. Eu, com certeza, vou usar essa arma porque o negócio... Números. Coisa que eu fico mais feliz é quando você entra no... Super Mario World. Acho que é Super Mario World que tem isso. Tem uma parte... É, tem a capinha. Você pega uma parte que tem a capinha que você entra numa sala que é só moeda. Puta, aquilo é lindo. Aí, meu querido. Pula pra lá. E faltativamente pra cacete ainda, né? Que beleza. E aí, mano? Oito. Três. Isso, seu idiota. Dois. Sete. Zero, seu índio. Aê. Ah, será que esse é o bingo? Será que esse é o bingo? Para, para. Para de rodar. Não sei se é o bingo. O bingo tá todo cheio aqui ainda. Ó, vamos lá. Cinco, zero, meia. Boa. Zero, sete, dois. Pô, já tava pisando no seis. Não vale, mancadinha. Tá bom, acho que faz um nome. Nove. Beleza. Oito, quatro. Vou ter que errar esse aqui agora. Pra pegar o próximo. Pô, mano. Zero. Pô, aí aloprou, hein? Aí aloprou aloprado, hein? Um, boa. Um, 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 dois, nove. Ah, quatro. Uh, benefício do bug. Eu sei lá, eu sei que tá rolando ativamente o que eu tô fazendo. Só não sei qual é. Ah, cinco, meia, oito. Tá, não deu certo. Vamos para noito. Sei lá, no sete. Não, era sete, era seis. Ô, um. Bota de sacanagem, hein? Ô, louco. Zero. Zero, mano. Uh, uh, uh. Não vai ser isso, mano. Cato, só. Tá vendo? Deve ter pego nove. Estamos no rei. Vamos entregar isso aqui. Se o jogo não terminar, de continuar os ativamentos. Espero que não termine. E aí, mano? Não vai falar nada, mano? E aí, ô. Nossa. E aí? Ei. Ei. Muito bem. Enfim. Agora eu fiquei curioso. Se eu morrer? Vou ficar morrendo. Ah, ah. Esse é o Skirifant. Tá bom. Não tem problema, não. Skirifant é assim? Acho que é, hein? Se não for, a gente vê. Uhul. Ah, ali. Agora que o idiota, depois que terminou o jogo inteiro, o idiota viu ali que tá mexendo ali atrás, ó. Tá vendo ali? A barrinha diminuindo? Pois é, ó. Antes tarde do que mais tarde. Já dizia minha mãe, ó. Ali em cima, ó. Os dois amarelinhos. Eu morro, ele tem uma porcentagem embaixo. Viram? Olha só. Então aqui, de novo, vamos lá. Nós com voz de ratazana louca mijada. Pra terminar isso. Uhul. Vamos morrendo, felizes e alegres. Quem nunca morreu, né? Quem nunca morreu na vida? É mais legal. Vai. Aê, garota. Estamos terminando um e o outro quase na metade. Que beleza, hein? Ô pai, eu quero me casar. Ô minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com o Malombrando. Com o Malombrando, você não casa bem. Por quê, papai? Malombrando, manteigou Michele. Não é Michele, pai. Maria Schneida. Vai querer manteigar você também. Ô pai, eu quero me casar. Ô minha filha, você não... Ô minha filha, você diga com quem? Eu quero me casar com o padeiro. Com o padeiro, você não casa bem. Por quê, papai? Vamos lá. Eu não lembro o resto da música, mano. Se não, eu cantava. Tá acabando. Tá acabando. Tá acabando. Tá acabando. Tá quase lá. Meu, e faltam 20 achievements ainda. Que é o bingo. Porcaria do bingo. Uh, 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 uba. Eita, achei que era agora já. Agora vai, agora vai, agora vai. Não? Ah, 95. Agora foi. Aê, 180. Enfim, molecada. Como vocês podem ver, eu voltei em outra tela aqui já. E acabei até fazendo os achievements. Eu tinha gravado, mas deu um bugzinho aqui. Então agora eu só vou mostrar pra vocês. Os achievements launching. Que são aqui, launching 10, 20, 30 e 50. São aqui. Vocês vão ter que deixar o idiota pulando aí, que não é louco. Aí tem esses daqui que estão amarelinhos ainda. Aqui é o upstream, 15 segundos. E os bingos. Eu não achei. Não consegui achar. Tem o último que é, you're all set. Que é quando você termina tudo. Então, esses aí. E tem os de 98, 99% aqui. Do 100%. Eu não... Como não achei os outros. Consequentemente, não terminei esses. E tem o move along também, que eu tô esperando. Mas assim, é... Não, eu vou ficar enrolando. A ideia é mostrar o jogo. Pra vocês saberem que essa maravilhazinha aqui existe. Pra vocês poderem se divertir na fila do banco. Na fila do proctologista. Na fila, sei lá, do... Bochecho de flur na hora do intervalo no colégio. Então, a parada é a seguinte. Quem conseguir achar os que faltam, por favor, posta ali nos comentários do vídeo. O que que tem que fazer pra ajudar a molecada. Vamos fazer tipo um detonado. Com a broderagem ajudando. Porque Mustelão parou no 184. Então, você que conseguir passar disso, mostra pra gente. Firmosi. É isso aí. Eu tenho mais uma penca de flecha pra gravar. Então, eu não vou ficar pulando aqui que nem um idiota. Seguinte. Joinha, favorita, dá like. Se inscreve no canal. Vai lá no Facebook. Curte a fanpage. Entra no Broderagem pra Kenexo no nosso grupo. Acesse o Game Hall. Acesse o All Jogos. E seja feliz. Beleza? Eu vou ficar aqui tentando os ativamentos como eu sempre fico. No final dos jogos. E você? Que conseguir, mostra pra nós. Divide com a molecada aí. Firmeza? É nóis. Beijinho, Mustelidius. Fui! Tchau, Tchau, Tchau.